E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode fazer para melhorar seu dia a dia também. Prevenir doenças, melhorar sua autonomia física, mental, enfim, se tornar uma pessoa realmente com uma saúde que talvez você nunca imaginou que fosse possível ter, que eu também já comentei em alguns vídeos, que a saúde que eu tenho hoje é muito melhor do que eu poderia pensar em ter em 2015 e que hoje eu nem faço tudo ainda, que eu estou me organizando em questão de tempo, em questão financeira para realmente poder investir ainda mais na minha saúde com alguns outros recursos, algumas outras ferramentas. No vídeo de hoje eu vou estar falando uma visão geral sobre toxinas, sobre o que são, algumas das principais, eu já comentei sobre intoxicação por metais tóxicos, dei uma visão geral sobre eles, comentei sobre Fluor, que é uma loja no Compete com Yodo na Tiroide, hoje eu vou estar comentando, dando uma visão geral, uma abordagem geral sobre outras toxinas, que eu comentei superficialmente em algum desses vídeos e que realmente causa vários problemas no nosso dia a dia. Toxinas, de forma geral, são substâncias que nós adquirimos no nosso dia a dia, seja através da alimentação, com essa alimentação moderna, ultraprocessada, industrializada, com diversos conservantes, corantes sintéticos, tudo isso faz parte do quadro de toxinas. Tem outras toxinas que são através de cosméticos, de perfumes, hidratantes, de maquiagem, de pinturas, mulheres que pintam cabelo, enfim, de cosméticos de forma geral, são cheios de toxinas também. Tem também a intoxicação pela própria água, até água potável também tem toxinas nela, como o Fluor, o Cloro, que eu estarei falando mais adiante também. A água também que tomamos banho, a água que sai da torneira, que preparamos nossos alimentos, enfim. Obviamente não tem como você ter uma vida perfeita, mas tem como você melhorar dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, alguma coisa. Tem questões que vão ser gratuitas, tem questões que ao mudar você vai economizar, como é o caso da alimentação. As pessoas que mudam de uma alimentação industrializada, processada, enfim, inflamatória, para uma alimentação saudável, elas reduzem de 20% a 50% os gastos que tinham. Ou seja, se você gasta de R$1.000 por mês com alimentação, se você mudar para uma alimentação saudável, você vai economizar de 20% a 50%, ou seja, de R$200 a R$500 por mês em alimentação. Claro, um dinheiro que pode ser realocado para você fazer outras mudanças que requerem recurso financeiro, né? A suplementação, substituir o gel dental tradicional por um gel dental saudável, sem toxinas, você também substituir, adicionar um filtro de qualidade na sua casa, seja um filtro para beber, filtro no chuveiro e na caixa d'água para eliminar flúor e cloro, e outras substâncias do encanamento e de outros contaminantes de forma geral. São tantos contaminantes que provavelmente eu vou esquecer de algum aqui, esse vídeo eu deveria estar fazendo em casa, que aí eu posso ir vendo no notebook e relembrando algum outro que eu não lembrar. Mas tem tantas toxinas, por exemplo, corantes, sintéticos, conservantes, né? Que estão presentes em todos os alimentos industrializados. Tem também cloro, o próprio flúor, que eu já fiz um vídeo sobre ele, o cloro que eu estarei fazendo, um vídeo específico sobre cada um desses, os seus malefícios, quais as principais fontes, como evitar, como substituir para fontes mais saudáveis, sem esses contaminantes ou com uma quantidade muito menor. Enfim, mas há várias ações, gatilhos, hacks que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar realmente. Enfim, alguma dessas toxinas, os metais tóxicos, que eu já fiz um vídeo geral sobre eles, farei um vídeo específico sobre cada um também. O flúor, que eu também já fiz um vídeo geral sobre ele. Também tem o cloro, tem o PCBs, tem o dactal, tem, enfim, miotoxinas, né? Dioxinas também, que estão presentes em alguns produtos. Conservantes parabenos, que são conservantes petroquímicos, que vão ter ações no nosso organismo como xenestrógenos, ou seja, eles vão ter ação como hormônios femininos, como estrogênios, que em excesso também faz mal para as mulheres, mas para os homens vão fazer mal também. Mais linda, até porque os nossos estrogênios no corpo masculino tem que estar em maior controle. Enfim, é os bisfenóis, ou seja, BPA, BPS, enfim, outras substâncias que são micromoléculas de plástico, que são liberadas principalmente quando esquenta ou quando esfria, mas em temperatura ambiente também. Então o ideal é você substituir por potes plásticos, que não tenham esses contaminantes. O ideal mesmo é guardar em recipientes de vidro, de aço inox, enfim, realmente tem várias substâncias, várias fontes, que no dia a dia isso vai acumulando no nosso organismo, e que são toxinas que como nunca esteve em nossos ancestrais, o nosso corpo não se desenvolveu de forma metabólica para processar essas toxinas através do figuro. Então, claro, o figuro tenta fazer os rins também, os intestinos e o pulmão, que são formas de desintoxicação através do suor também. Nosso corpo tenta o máximo possível desintoxicar essas substâncias e tantas outras. Mas como nunca esteve em nossos ancestrais, nós não temos uma metabolização eficiente, como a metabolização do açúcar, do álcool e outras toxinas que sempre esteve em maior ou menor grau. Por exemplo, o álcool sempre teve o vinho, a fermentação e tudo mais. Então, o nosso corpo, ele sim desintoxica, mas vai acumulando. É como se, por exemplo, vamos supor que você oferece uma carga de 10 de uma determinada toxina desse tipo hoje. E aí seu corpo... Olha o meu formigo aqui. E aí seu corpo, ele desintoxica 3, ou seja, vai ter um saldo de 7. Aí amanhã você coisa mais 10, porque o seu estilo de vida vai ser o mesmo. E aí você desintoxica 3, ou seja, vai ser mais 7. No total já tem 14. E assim, dia a dia vai aumentando, vai acumulando cada vez mais. E isso no médio e longo prazo, claramente, vai cobrar um preço de você. E algumas pessoas afortunadas geneticamente, que claramente não vai ter um problema grave de saúde. Apesar de que poderiam viver com uma vitalidade, com uma disposição, com uma qualidade de vida muito melhor. Mas tem outras que realmente são a extrema maioria e que vão ter problemas de saúde específicos, né? Através do acúmulo dessas toxinas no nosso dia a dia. Então, o ideal é você realmente fazer o máximo possível que estiver ao seu alcance. Naqueles quesitos que são gratuitos, ou que você vai até economizar o mais rápido possível. E naqueles que demandam recurso financeiro, você realocar através da economia que você vai ter. Dos que você vai economizar, por exemplo, da alimentação, que eu já citei, né? E aí, aquilo que não for possível, você vai, conforme for possível, adquirindo no seu dia a dia e assim por diante. Procurando melhorar o que está ao seu alcance. Não se estresse com aquilo que não está no seu controle, com aquilo que você não consegue melhorar no momento. Mas, assim, tem tanta coisa que nós conseguimos melhorar nos dias de hoje. Que realmente vai oferecer uma excelente qualidade de vida. E agora tem um carro anunciando, que provavelmente vai atrapalhar aí a gravação. Ou dá raiva desses carros anunciando, né? Ainda bem que, até nisso, o país de primeiro mundo é melhor. Porque tem países que é proibido esse negócio. Pelo amor de Deus, mano. A pessoa trabalha à noite. Tem minha mãe, por exemplo, né? Trabalha na enfermagem, não tem como mudar. E passa carro 8 horas da matina, 9 horas anunciando. Enfim. E aí, tem tantas outras coisas que você pode melhorar no seu estilo de vida. Como a eliminação dessas toxinas, de alguma forma geral. O que vai propiciar o seu corpo menos acúmulo. Ou seja, vamos supor que com algumas mudanças básicas que você fizer no seu dia a dia. Que você vai economizar, ou é de forma gratuita. Ou até mesmo que recaia recursos financeiros, mas não muito. E o que você consegue fazer. Vamos supor que no seu dia a dia você acumule, aí no exemplo de 10. E que você vai, passa a acumular 5. Ou seja, você reduziu pela metade. Aí você vai acumular 5 cada dia e seu corpo vai conseguir eliminar 3. Ou seja, do saldo de 7, que estava nesse exemplo que eu dei, vai pular pra 2. Então, olha a diferença drástica que você vai causar. Um acúmulo bem menos severo. Ou seja, o que você acumularia em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos. Olha o quão diferente vai ser para o seu dia a dia. Então, basicamente é isso. Você realmente vai melhorar de forma significativa a sua qualidade de vida. Se atente a essas questões. A qualidade da água que você bebe. Você pode ter um filtro de qualidade também que elimine aí a quantidade de flúor, de cloro da sua água. De outros contaminantes, como essas miocinas, dioxinas, mitotoxinas, PCBs, Dictal, entre outros contaminantes. Também intoxicação por metais tóxicos. Através tanto da água que nós bebemos, quanto dos cosméticos, de outros produtos de forma geral. Realmente, se você procurar substituir por opções mais saudáveis. Como dito, algumas vão ser mais baratas. Ou seja, você vai economizar. Algumas vão ser iguais. Outras vão ser um pouco mais caros. Que você pode realocar do que você vai economizar para essas opções. Ou, se você não consegue, não se estresse com isso. Porque o estresse crônico também é uma das formas mais prejudiciais da saúde. De elevar o cortisol, de aumentar realmente o risco de doenças cardíacas, doenças metabólicas e assim por diante. Então, procure fazer o melhor que você pode hoje, amanhã. Faça o melhor que você pode amanhã e assim por diante. Nunca se estresse com aquilo que não está no seu controle. Poluição atmosférica, por exemplo. Principalmente em grandes centros urbanos. Não tem como você controlar isso. Você vai parar de respirar. Mas, claro, se você tem condição, tem processos para desintoxicar de tempos em tempos. Tem, enfim, processos na sua casa também. Você pode, através de filtro, de qualidade e assim por diante. Enfim, sempre tem alguma coisa que você pode melhorar. Mas, claro, tem coisa que não está no seu controle. Então, não se preocupe. Não se estresse com isso. Mas, basicamente, é isso. Uma visão geral, uma abordagem geral sobre o que é toxinas. Sobre as principais toxinas no nosso dia a dia. Que são esses contaminantes. Que muitas das pessoas nem ouviram falar. Apenas sabem a maior parte sobre os corantes e conservantes sintéticos. Geralmente em alimentos, mas que também estão nos cosméticos e outros produtos do dia a dia. Mas, é isso aí. Se você gostou. Se você agora tem um pouco mais de consciência do quanto de substâncias tóxicas tem no nosso dia a dia. Agora, você pode realmente mudar. Porque, enquanto a pessoa não tem consciência sobre algo. Ela não sabe que precisa mudar. Mas, a partir desse momento que você tem essa consciência. Você pode procurar saber mais sobre isso. Eu vou estar fazendo vídeos específicos sobre cada um desses quesitos também, como mencionado. Como melhorar e assim por diante. Então, se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber os próximos vídeos. As próximas notificações. Para realmente adquirir mais consciência. Mais conhecimento. Saber o que você pode implementar no seu dia a dia. O que você pode tirar. O que você pode substituir. Para realmente alcançar uma qualidade de vida excepcional. Que você talvez nunca sonhou. Imaginou que fosse possível ter. Ok? Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike. Comenta porque você gostou. O que eu posso estar melhorando. E, na verdade, você não precisa nem acreditar em mim. Se você for pesquisar no PubMed, no Google Acadêmico. Sobre cada uma dessas substâncias. Você vai encontrar vários artigos científicos. Estudos randomizados. Provando causalidade. Vários e inúmeros. Provando associação também. Sobre o problema dessas substâncias. Dessas toxinas no nosso dia a dia. Então, faça o que está ao seu alcance. Através da sua consciência. Procure estudar. Adquirir esse conhecimento. Através dos próximos vídeos que eu estarei comentando. Se você tem mais interesse também, através de estudos científicos. De livros. Mas, basicamente, é isso. O meu intuito aqui. O meu objetivo é realmente levar conhecimento da forma mais prática. Didática e simples possível. Para realmente você poder implementar no seu dia a dia. Mudanças de estilo de vida. E melhorar seu estilo de vida de forma geral. Ok? Sucesso. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Para ajudar eles também a adquirir mais consciência. Juntos com você e juntos fazer mudanças para melhorar o dia a dia. E realmente adquirirem mais saúde junto. E poder usufruir da melhor forma possível do que a vida tem a oferecer. Ok? Sucesso. Uma saúde e excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho